O que você está fazendo? Eu estou fazendo igual isso era do gelo era do gelo? Colocando dentro da água, Duda? Aham, estou colocando Aí depois eles vão sair Esses boiam Né? Vamos deixar isso pra depois O que é isso? Nossa, olha que bicho estranho Isso é balangata Balangata? Isso é um tubarão Tubarão é pré-histórico? É pré-histórico É pré-histórico E nesse? Já botou um elefante que eu esqueci o nome da era do gelo É do era do gelo É do era do gelo também Aqui Você vai botar qual? Qual você vai botar? Esse já Isso é do era do gelo Aqui, bota nesse agora Aqui você tem pouquinho Todos me acham que são da era do gelo É É do era do gelo Agora o cheiro Olha Olha Eu gosto dessa aqui Essa aqui é engraçada É do era do gelo Você já viu esse filme? Eu colar Esqueci o nome também É aquele que fica Atrás da nós Ele adora nós E aí ele Fica Você vê Vocês ficam tudo do meu pai Eu vou vendo quantos aqui tem Que depois a gente vai ter que quebrar o gelo Porque eles são da era do gelo Olha quantos bichos Da era do gelo Que vai tudo ficar congelado E vão virar fóteis É o Scratch O nome dele é Scratch? Que legal É esse mesmo então Que vai quebrando o gelo Pra achar nós E vai pra água Olha Tigre Esse também esqueci O nome é Diego Não é o nome dele? É o Diego Acho que é Diego E esse? Esse aí esqueci também Ele é ruimzinho Ele quer ficar pegando A criança Ah, não é pra você ver que ele saiba Qual que é o nome dele Olha lá Todos estão aqui Como é que é o nome? Bucky Bucky Isso Bucky É verdade É Bucky Já Agora a gente vai deixar alguns minutos no freezer E depois a gente vai ver Como é que eles estão congelados Tá bom? Tá Bom Depois Se inscreva no canal E se inscreva no canal E Yes No freezer A gente vai colocar A era do gelo Com a água Hoje a gente tá aqui com o Antônio, né? A Duda Pera Antônio Primo Olha a era do gelo Como é que ficou Vamos quebrar Vamos quebrar Esse gelo é salvar os animais Vou aproveitar que hoje vem sol A gente tá com o extensão Mas fala que a gente vem quebrar Vamos tudo Quebrar Com a mão Com a mão É muito duro Tem que virar ao contrário Bater Espera que a gente vai congelar um pouco Nesse sol Ai Caiu Uou Olha que legal Olha que legal Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pega alguma coisa Alguma forma Marreta Vovó Mamreta Ele tá com a luz Isso Pega a luz Que vai dar Alguma coisa Martelo Muita coisa saindo aqui O tubarão A beira do gelo Ela tá desretendo Olha a aguinha ali Eu fico com esse Porque a Maria ficou com esse Isso Vamos quebrar Cuidado pra não estradar A lanterna Ai Tá muito gelado Tá muito gelado, né, Duda? Tá muito gelado, Duda? Ai Olha, Duda tá descongelando Isso aí Será que a produção vai trazer? A produção vai trazer, gente? Será que é a produção? Produção! 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 Traz, sei lá, um cabo de vassoura Matheus! Olha o produção! Olha o pipoco Molhou tudo? Maria Eu posso quebrar? Vamos dar uma raca no chão? Não, vai espalhar pra tudo conter o lado Aí o gelo pode bater na gente E ferir a gente, né, Duda? Não Maria Eu posso quebrar? Vai ter só um pouquinho Olha, já tá descongelando tudo Olha a água escorrendo já aqui Olha, cara O sol tá muito quente O sol tá quente Ai, cuidado, Duda Tá muito molhado A gente tá bem congelado Olha o tamanho do gelo Produção! 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 Ai, o gelo escorre Olha como é que desliza É igual patinazão no gelo Patinazão no gelo O que aconteceu? Tá gelado? Tá gelado Marretão Caramba, tá saindo igual raspadinha Raspadinha de gelo Olha, raspadinha de gelo Raspadinha de gelo Ih, conseguiu Conseguiu tirar um buginho Deixa de quebrar o gelo Olha, olha o gelo Dinossauro aqui Olha, tem mais gelo Tem mais gelo Joga no chão pra ver se quebra Olha o gelo É o gelo Dá o gelo Porque é o gelo É o gelo Eu quero ver Eu já entorrei Aqui, ó Ceratops 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 Olha o que eu achei E eu coloco Esses espessinhos aqui, ó Esses aqui, ó Todos os animais Salvos, vocês estão salvos Tem mais, Ana? Uhul Estão salvando o último animal Gente, todos os animais Salvos da Era do Gelo Pronto para mais um filme? A Era do Gelo 4 A Era do Gelo 3 A Era do Gelo 4 Uhul, Duda, Pedro Tchau, pessoal Tchau Tchau, pessoal